. Graciele Lacerda e Zezé de Camargo optaram por celebrar a ceia de Natal em sua fazenda em Goiás, afastados dos filhos do sertanejo, Vanessa Camargo, Igor Camargo e Camila Camargo. A empresária, atualmente envolvida em acusações vindas do filho do cantor e de sua nora, negou ter usado um perfil falso para atacar membros da família e fez um apelo por menos ódio. Em meio à controvérsia, Graciele, 43 anos, compartilhou sobre a ceia de Natal, revelando a preocupação com sua mãe, Maria das Graças Lacerda, que sofre de diabetes e passou mal devido ao estresse das acusações. A empresária destacou a importância de preservar a saúde emocional da mãe diante das adversidades, expressando sua preocupação com as mensagens negativas recebidas. Vamos ter um Natal de muita paz, amor e união em família. A festividade incluiu a presença de Dona Helena, sogra de Graciele, enfatizando a intenção de promover um ambiente de harmonia. Graciele apelou por um gesto de compaixão e amor. Vamos tentar disseminar menos ódio, menos raiva, menos palavras cruéis e desejos mal intencionados. Vamos usar esta data para plantar sementes de amor e sempre desejar o melhor para todos. O mundo seria muito melhor assim, concluiu, ressaltando a importância de espalhar positividade.